Bom, agora vou entrar pelo Instagram. Boa noite, seres de luz. Sejam todos muito bem-vindos. Há mais uma live aqui do Ser das Estrelas. Nós estamos hoje imensamente felizes porque vamos receber duas figuras ilustríssimas e quem sabe mais algumas figuras. A nossa querida Marisa Idalino e o nosso querido, amado, Sananda. Como eu poderia estar mais feliz neste momento eu não sei. Sei que existem outras possibilidades que elas são todas possíveis, disponíveis. E nós estamos aqui para viver essas lindas possibilidades. Marise, eu acho que eu já te aceitei. Já super aceitou. Pronto. 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 Vou ficar num lugar só. Linda. É um prazer estar aqui, tanto no seu canal no YouTube e aqui também no seu Instagram. Eu te amo muito. Eu admiro demais o seu trabalho, a sua entrega. Tudo que você vem fazendo com o planeta Terra. Eu sei que é um trabalhador da luz, ele passa por muitos desafios, mas depois de tempos fortes, parece que a gente só vive de mel. Não, nem tanto. Mesmo com desafios, a gente vai lá e joga um melzinho. Então, muito obrigada. De verdade, assim. Você é uma trabalhadora ali, ó. Assim, ela vai, que vai, que vai. Ela vai no movimento e faz acontecer. Então, eu agradeço. Desculpem o meu jeito oriçado, porque hoje eu estou o dia inteiro com a Sananda. Já me fez chorar de manhã. Chorei igual uma criança. Estava até agora chorando. Tudo eu estou chorando. Então, se eu chorar na live, não se importem, né? Que eu sou um mero canal. Mas é porque realmente é um processo de limpeza. Ele é muito profundo e estou deixando as dores de lado só para viver de amor. Então, é uma honra estar aqui. Muito obrigada, Lino. É uma honra também te receber aqui. Porque, assim como eu, você também trabalha muito nessa Seara e está trazendo esse lindo projeto Sananda para a gente. Que eu já dei uma espiada. Ainda não consegui acompanhar. Mas doida para estar lá, sabe? O que eu percebo é assim. A gente se envolve tanto nesse movimento de trabalhador da luz que a gente começa a exacerbar a nossa criatividade. E a gente está num movimento de tanta criação que a gente quer acompanhar os outros trabalhadores, sabe? Para estar junto. Mas a gente não consegue ter uma questão que nessa fisicalidade a gente ainda está condicionada ao tempo, né? Você está num fluxo. Você é um poste em outro lugar. Igual uma amiga minha que está ascensionando. Eu quero você junto. Eu falei, não! Você vai brilhar em outra parte. E a gente brilha em vários postos. E outros postes vão surgindo. E eu não entendo tanto isso que você está falando, Bete. É isso mesmo. Porque, sabe, Marisa, eu percebo assim. Nesse novo processo que a gente está, as pessoas começam a se conectar conosco pela energia. Então, o seu processo vai chamar uma gama de pessoas. O meu processo vai chamar outra gama de pessoas. E a gente pode contribuir muito mais do que se a gente cercear, né? E não poder fazer esse processo de forma tão ampliada. Então, eu fico assim, muito feliz, né? De a gente estar se encontrando. A nossa família cósmica se encontrando. Isso me fala tão alto ao coração, sabe? Me traz tanta felicidade. Porque há um momento na nossa jornada... Que linda você! Que a gente se sente desconectada de tudo e de todos. Como se a gente não pertencesse a essa realidade. E aí, de repente, não mais que de repente, né? A gente começa a encontrar pessoas que estão na mesma vibe. Pessoas que estão falando a mesma coisa que a gente. Pessoas que estão vivendo os mesmos processos. E isso é infinitamente grandioso. Isso não tem preço. Que linda! Você é maravilhosa! É um momento... Você falou uma coisa muito especial. Porque quando você começa a despertar... Aqui, como humana, você se sente muito só. E, de repente, depois da pandemia, começou a junção. E me vinha. A sua tribo está chegando. Falei, como está chegando? E veio, e veio. Veio o médico, veio a sua vida. Veio o Cris. E falei, Senhor, que delícia! E não para! A gente é mais de 150 pessoas. E conversando, e conversando. A gente se sentir acolhida e ver que você não está pirando por querer amor para esse planeta. Por entender que você é amor. E sustentar essa nova realidade que vem. Então, assim, eu agradeço muito. por você ter acordado. E para a gente poder falar a mesma língua de amor. Isso. E como a gente começa esse processo, a gente começa a acessar espaços tão especiais, de forma tão espontânea, né? E a gente quer gritar para o mundo. Gente, existe algo que essa terceira dimensão não mostra para a gente, que nos limita e não nos permite acessar. Então, vamos para o novo. Vamos abrir o nosso coração. Vamos acessar esses espaços que estão dentro de nós mesmos. que é nosso, é a nossa própria luz e que ela está desabrochando. Cada ser que começa a despertar é um potencial de acessar novos espaços grandiosos. Isso. Isso. Você falou tudo. Todos nós. Não é um, não é outro, não é um grupo restrito. Cada um que está assistindo aqui, das pessoas que vão assistir, né? Não achem que é algo sobrenatural, especial, direcionado a uma única pessoa. Todos somos essa luz. Então, a gente precisa passar, cada um que está aqui, a acreditar de verdade. Viu? Coisa linda. Eu quero agradecer a todas essas pessoas lindas, maravilhosas que estão aqui com a gente. E que eu não consegui ler o nome delas. Mas elas sabem que elas são amadas por nós. E agora, Marise, eu sei que você já está aí no processo. Vamos respirar, relaxar, para receber do grande mestre. Suba, irmã. Suba. Suba. Até o ponto mais alto de quem você é. O lugar onde é teu. Isso. Você está. Eu estou e todos estamos. É sempre uma grande honra poder realizar as comunicações. Sim, eu sei o quanto vocês esperam por este momento. O momento onde a dor vai se cessar. Eis que venho aqui. Eis que venho aqui dizer que todo o trabalho, começado dois mil anos atrás, está se efetivando. E com grande alegria. E com grande alegria. E com grande alegria, digo que estamos direcionando cada um. Mas hoje eu não, mas hoje eu não vim relatar aonde cada qual irá habitar, mas dizer da nova terra, dizer dos tempos regenerativos e da cidade totalmente pronta. Assim, as almas que virão e as almas que escolheram permanecer, desfrutarão de um bálsamo constante, onde nada escapará de seu controle. Todos os sentimentos serão reconhecidos, mas ainda assim, o ponto maior de seu ser será o amor. E com esta intenção magnética, toda a atmosfera se apresentará de forma extremamente sutil. E da sutileza, vocês avistarão um brilho totalmente diferente, onde parecerá não tão denso quanto vocês vivem hoje, mas como se fosse um verdadeiro sonho. Com cores mais vivas e a sutileza também dando sutileza em vossos seres, que não escolherão mais a velha ordem de ver. Então a cegueira será acessada e todos vocês avistarão o próprio campo magnético, num simples olhar para as suas mãos. Ou não simples deixar os olhos de olhos e se transformar acima e ver a si mesmo em multidimensionalidade. E ver ao próximo e ver os seres em outras composições conscienciais. Tudo será visto, nada será escondido. Cada pensamento, cada sentimento, cada sentimento, e vocês saberão o que produzir em níveis inconscienciais mais profundos. E eis que surgirá a quinta dimensão gradativamente. O surgimento da era regenerativa, num primeiro momento, realiza o que nós chamamos de uma espécie de limpeza, de seus corpos sutilizando, a partir do momento que se sutilize, não é feito de uma forma tão agressiva, tanto porque, primeiramente, é separado, o qual vocês estudaram no junho do trigo, para que no sutil a sensibilidade aumentando, não cause um tanto de torpor em vocês, que estão se sensibilizando à grande verdade. Até nisto nós pensamos. E então, primeiramente, a limpeza, e muitas outras virão nesta composição, que vocês chamam de terceira dimensão. Mas não se preocupe, tudo está dentro do planejado. A era regenerativa, não só o autodomínio dos próprios sentimentos, vocês usando sua capacidade mental de comunicação e nem tanto verbalizando através da fala, mas sim dos pensamentos e sentimentos e a visualização da qual eu falei, vocês vão perceber que o próprio pensamento levará vocês em deslocamentos. não tanto num primeiro momento físico, mas principalmente e ainda até que o novo ciclo venha da era regenerativa no mental. E a mente de vocês se projetando, a própria energia condensará o aspecto e a forma de vocês na localidade aonde vocês vão estar. Assim será. Vocês também terão uma tecnologia extremamente avançada, e vocês sabem muito bem disto por conta do andar do que vem sendo trazido à Terra. Mas quero dizer que é muito mais do que vocês possam imaginar. Vocês podem até deduzir tal coisa, mas eu digo que virá um algo do qual vocês já tiveram acesso, mas a grande maioria nem tem ideia. Eu digo que aparelhos farão leituras extremamente profundas do registro acástico e não haverá dúvidas de nenhuma forma. Vocês simplesmente saberão, não só por si, mas os aparelhos irão mostrar e também por conseguinte mostrar o caminho do qual você precisa seguir para ajustar. Não só em atitudes, porque a era regenerativa ainda pede ações. Na verdade, amados, sempre foi assim. A atitude, a ação, nós nascemos e fomos criados para nos movimentar no amor. Então assim sempre será. Mas vejam como é interessante. O próprio equipamento te trará daquilo que você precisa em níveis mais profundos, apesar de você mesmo saber. Mas na transição de regeneração, um pouco da humanidade que ainda estará sendo sutilizada, haverá necessidade de movimento, apesar dos pesares desta tecnologia que adentrará nos próximos anos. Pois bem, e não só isto. Vocês não se preocuparão com coisas tão superficiais. Os interesses vão mudar por completo. E toda forma econômica da qual vocês vislumbram, que causa ainda escassez e gera, na verdade é um grande gerador de preocupação, vocês vão modificar automaticamente. Não haverá nenhum tipo de bloqueio para realizar a mudança de como vocês vão organizar a forma de troca e de vida em sociedade. E estou dizendo nos recônditos da era regenerativa. Porque nos planos mais altos, assim que tiver instalada a quinta consciência, nem de moeda vocês vão precisar. E muitas transformações vão acontecer, porque vocês vão se sentir cada vez menos daquilo que nós podemos chamar de animais irracionais, que são belíssimos e têm a sua função tão necessária, o crescimento de cada fractal, de cada alma. Mas vocês vão adentrar naquilo que é muito especial, onde nenhum tipo de criação trará dor. A dor não existirá de nenhuma forma, nem em seu campo, e nem na atmosfera, em nenhuma parte do planeta Terra, porque não é um bom tático divino, nunca foi. É apenas uma criação humana por não saber o que está fazendo. E disto vocês também sabem. A forma de se relacionar nos amores. Não haverá nenhum tipo de julgamento, muito pelo contrário, as pessoas se reconhecerão através das energias. E haverá o pedido de permissão. Ninguém invadirá o teu campo sem a confecção. É antes de adentrar, pedirão. Eu posso me concluir com sua energia, apesar do momento que você disser sim. Aí vocês estabelecerão uma comunicação. Haverá um muito respeito. As pessoas sempre irão se atentar no que vão pensar, porque estarão conscientes da própria energia criada. Este é o ponto alto da regeneração. O próprio pensamento mais elevado e os cuidados do que vocês terão de si mesmo. Só gostaria de deixar claro um ponto. Nós sempre crescemos em todas as vias. Vocês reconhecerão muito do que passaram de memórias sendo curadas. Mas quero deixar claro. Vai estar consciente, mas vocês não vão ser mais dominados pelas memórias antigas. O mesmo motivo pelo qual a energia que sai da de vocês será de puro humor. E essa mesma atmosfera vai modificar o que vocês enxergam de forma viva e realista. Suas casas serão diferentes. Vocês vão sentir uma necessidade de utilizar outros materiais diferentes de tijolos. Vocês vão criar outras formas pensando na concentração energética. Porque vocês vão sentir e vocês vão apreciar e cuidar dos elementos que vocês foram criados. Não só os quatro, mas vocês vão adentrar a uma era do retorno de mais um elemento. Mas ele voltará aos poucos, aos poucos. E será bem utilizado aquele que alçou uma grande moralidade. Porque se exige muita responsabilidade para utilizar novamente. Todos vocês um dia já utilizaram a energia viva. E com esta energia, vocês vão reconstruir todo este planeta. E não digo reconstruir a consciência da Lícima de Gaia, que já mantém vocês vivos e mantém tudo num absoluto equilíbrio. Mas digo o que vocês construíram. Casas, prédios, calçadas, carros. Tudo será refeito. Refeito pensando em como manter o ar limpo, sem danificar as camadas mais profundas e externas do planeta. Vocês estarão em total congruência com a consciência viva da mãe. Da mãe. Vocês só pensarão no contato e no equilíbrio. Porque vocês entendem e entenderão, na verdade, que o equilíbrio de Gaia se trata do seu próprio equilíbrio. E vocês começaram a se ver como um. Assim como eu enxergo vocês. Eu sinto cada um de vocês. E confesso que quando estava como humano, eu tinha pressa. Eu queria demais que tudo isso estivesse acontecendo antes. Mas depois que eu me desloquei, eu entendi que não havia tempo de maturação ainda naquelas almas. Mas que todo o enredo era tão certeiro. E passei a apreciar o caminho. Encontrando infinitas formas de chegar até vocês. Estudando cada jeitinho que vocês têm de pensar. Por isso tantas mensagens. E não importa o que você escolha para se comunicar com Deus. Em todas as vias, nós fomos até vocês. Não importa a religião, a filosofia, o dogma, ou nada. Ou até uma escolha de um ato, uma ação. Ou um trabalho. Não importa. Nós encontrávamos uma maneira. Porque todas as maneiras, meus irmãos e minhas irmãs, é uma maneira de ser e expressar a divindade. E é isso que eu gostaria de deixar aqui. Não desrespeitem aqueles que são cristãos. Não desrespeitem aqueles que se chamam de umbandistas. Não desrespeitem aqueles que são umbandistas. Não desrespeitem os messianos. Não desrespeitem nós. Não desrespeitem nada. Até aquele que não crê, não desrespeite. Ele é uma expressão iva de Deus. Está ali. Para se expressar. E para ser um ponto primordial de aprendizado. Para que outros aprendam a tolerar. Inclusive ele mesmo aprenda a tolerar os mais sensíveis. Aqui é uma mistura de exilados neste planeta. Nem todos são apenas exilados de Capela. Tem os exilados de Órion. Amada Marisa de lá. Tem os exilados de Pleiades. Tem os exilados de Mira. Tem tantos exilados. Porque esses planetas regeneraram. E estão em seu ápice. São tantos que eu ficaria em inúmeros encontros falando. Não são só os mais conhecidos que vocês tanto falam. Mas estes nomes foram necessários porque são as famílias mais próximas que estão lá. Vindo justamente resgatar um fractal essencial da família deles. Então, muitos de vocês são verdadeiramente antigos. Mas vocês se misturaram a novas almas que estão estagiando. E essa mistura foi essencial para que um aprendesse com o outro. Agora, quero dizer que para os que se sensibilizaram. Para os que lotaram acreditando no amor. Superando todas as barreiras. Em família, porque eu vi. As pessoas apontando o dedo e não crendo. Vocês foram chamados e vocês escutaram. Vocês estão na era regenerativa. Vocês já são trabalhadores. Vocês já estão sendo ressintomizados. E vocês mais sentem a casa do pai do que qualquer outra coisa. Eu vejo suas mentes flutuando. E vocês pensam. Preciso aterrar o que está acontecendo. E eu mando um sinal. Não, aterrem. Sinta um pouquinho desta glória. E tragam esta glória para os seus corpos. Que estão sendo reprogramados. Suas personalidades inferiores estão sendo reprogramadas. Este sinal da glória do eu divino que vocês estão acessando. Beth está acessando. Irmã Marisa está acessando. Tatiana está acessando. São tantos acessando. Vocês precisam só acreditar. Porque do que adianta eu dizer que vocês não acreditarem em absoluto? E a pessoa que está ouvindo sabe que é endereçada a ela esta mensagem. Não há mais queda de sentimento. Vocês estão compreendendo de uma forma equivocada. O que há é a não negação daquele eu inferior. É saber levar a glória do seu eu divino. Naquelas regiões. Não é fugir. É aterrar no amor. Na lucidez. Entendendo que faz parte do crescimento. Por vezes a ressintonização pode até parecer o que vocês chamam de depressão. Mas não é. Vocês só estão vendo aspectos que estavam escondidos. E um ser que já adentrou na era regenerativa precisa passar por tal processo. Porque desta forma se inicia o autodomínio. E por onde quer que você vá. Você já vai ser. Este mais puro amor. Eu esperei. Tanto tempo. Para ver o que está acontecendo agora na Terra. E digo que dá até vontade de estar na forma humana. Para vivenciar e compartilhar. E vocês pensam. Mas como é que pode? Você já está inteiro. Mas é que eu os amo tanto. Que eu correria esse risco. De experienciar cada mudança celular. De ver vocês se encontrando e se abraçando em glória. Apreciando verdadeiramente o pôr do sol. Assim que é. É dessa forma. Então sintam o meu abraço. Sintam o meu abraço. Sintam a força de quem vocês são. Aqui e agora. Somos. Em toda uma coletiva. Numa outra dimensão. Seguindo. Emanando. A cintilância dos raios cósmicos. Adentrando a atmosfera de vocês. É uma mistura de cores. De etapas. E no centro. A chama da ressurreição. Chegando. Porque vocês estão renascendo. E cada um. Não se digam que falta muito. Por favor. Não se desvalorizem. Eu tenho falado com frequência. De novo. E eternamente. Repitam. A frase que vocês já conhecem. Vós. 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 Sois. Deuses. Com amor. O maior amor de todos. Recebam mais esta. Ativação. A luz. A luz venceu. A luz venceu. E a luz venceu dentro de seus corações. Mesmo aqueles que vão ser direcionados para outros planetas. Não se preocupem. Não se preocupem. Porque a luz venceu neles também. A luz sempre está no topo da essência. E todo mundo chega lá. Com mensa felicidade. Me despeço. Juntamente com San Germán. Mãe Maria. Arcanjo Rafael. Arcanjo Miguel. Serapis Bey. Mestra Nada. Mestre Lanto. Mestra Robena. Paulo Veneziano. Mestre Larion. Mestra Portia. Mermúndia. Todas as cidades intraterrenas. Prestando atenção nesta comunicação. Todas do planeta inteiro. São muitas realidades neste mesmo planeta. Obrigada. Obrigada por ajudarem no trabalho. Obrigada. É verdade. Obrigada. O que é a benda vitrela. Obrigada. 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 ficava longe gente que a visualização foi a coisa mais linda eles estavam curvados assim com a mão assim concentrada e muitos raios saindo do peito das mãos do terceiro olho vindo do alto eles fazendo essa ponte de esferas mais altas e vindo pra todos nós mais extraordinária obrigada por isso são essas coisas que a gente não consegue explicar em palavras dessa realidade são coisas que só a gente sentindo a partir do espaço de expansão do nosso coração então não dá pra explicar essa experiência multidimensional ela é muito grandiosa pra caber numa realidade de polaridade ela é muito grandiosa pra caber no nosso simples linguajar num vocabulário restrito totalmente racional gratidão Marisa por esse presente agradeço gratidão a essas consciências maravilhosas que durante todo esse processo que a gente está da transição tem nos trazido tantos esclarecimentos tantas ativações tantos alinhamentos porque cada palavra que vem através de uma canalização elas tem frequências de luz que ativam os nossos próprios códigos individuais né e faz com que a gente consiga despertar com mais facilidade com mais rapidez com mais leveza passando pra nosso corpo denso pra um corpo fluido e sutil né transformando a nossa matéria de uma forma que a gente não consegue racionalizar nem perceber mas que à medida que a gente vai passando no processo né Marisa a gente vai começando a se sentir diferente você falou isso eu acho importante dizer porque eu percebo grande maioria teve uma época que eu também vi assim de olhar a situação o cenário atual que a gente está vivendo e desanimar por achar que a melhora vai ser ali né no que você está vendo e eles o Hermoria junto com o Sananda eles estão aqui está pulando aqui meu chacra cardíaco eles estão falando transmite que não vai ser na visualização vai ser no sentir é sim então a nova realidade regenerativa ela vai ser criada no sentir pra você acessar já essa regeneração em seu ser você precisa trabalhar a percepção do sentir por isso que é importante parar fechar mais os olhos ficar em atenção plena é isso que eu estou passando lá no projeto Sananda é simples até teve uma canalização que eu fiz com a Gleide teve um rapaz um senhor eu até entendo que ele falou ah mas qualquer um falaria isso qualquer pessoa qualquer ser falaria de autoajuda um negócio simples desse é tão óbvio e ele tem toda a razão é tão óbvio mas a gente não aplica o óbvio esse óbvio precisa ser aplicado então não busquem mudança efetiva porque essa terceira dimensão vai passar por uma limpeza fortíssima não tenham medo do que vai vir mas aprendam a perceber no sentir que a mudança já está sendo efetivada no seu sentir que vai aumentar sua vibração e vai te conectar nesse novo mundo não vai ser da forma como falaram os arrebatamentos o salvamento vai tom e vem nave puxa não vai ser assim nada né e eu não vou falar mais pra não acessar algumas outras zonas que eu vi que você não vai acessar mas trabalhem o sentir por favor que vocês vão ser libertos de qualquer prisão tá e aguentem firme quando o quedão vier não é pro mal é pro seu bem a gente precisa se desprender que o que a lógica irracional diz é que nós temos apenas cinco sentidos né ela se prende com referências do passado a gente precisa deixar essas referências todas todas se desidentificar todo esse passado e expandir novas percepções porque é nessa nova percepção que a gente vai realmente fazer a transição a gente não tem como ir pra quinta dimensão e levar a terceira dimensão junto não vai rolar não vai rolar não vai rolar mas é tão mais profundo então é mais a gente focar nisso que a gente tá falando no sentir e confiar no trabalho que tá sendo feito né é não se entregar tão rapidamente só para os horrores né criados mas entender que todo tipo de incômodo que você sente é uma prisão que você mesmo se criou porque um ser de luz não sente nem incômodo por nada nem quando alguém faz alguma coisa nem nada você fala mas você chegou nesse nível tô chegando lá tô chegando lá mas vai vai diminuindo cada vez mais você tem o controle de si né então assim é muito impressionante você não se perde mais nessa separação ah porque o outro falou zero você entende que é uma coisa só e que você tá só ajustando por isso que doeu tanto é isso o nosso olhar para as pessoas para as coisas para a vida pra gente mesmo né gente obrigado o processo despertar é simplesmente maravilhoso e quando a Marisa fala às vezes a gente acha que tá ruim não tá não gente não tá não é preciso que a gente desidentifique pra gente poder se identificar com o novo eu exato eu original a gente não tá indo a gente tá só se descobrindo o que a gente é é isso é isso é isso e aí precisa mergulhar nessas camadas não tem jeito quanto menos você fugir achar que tá pirando e procurar um médico claro às vezes a gente precisa mas quanto mais você encarar mais rápido você vai entender tudo porque é é tão formidável a gente acordar num recomeço e entender que você tá no lugar certo reparando que precisa ser reparado né assim fala nossa eu tô na medida do conserto curativo necessário eu não posso fugir daqui não tem jeito eu tenho que olhar pra mim mesma então não adianta a gente fugir de pessoas coisas situações na verdade você tá fugindo de você mesmo né fugir por causa de um amargor não encara o amargor e escolha não ter mais é isso e o mais lindo sabe Marise é a forma como eles trazem essas novas possibilidades pra gente de liberação isso é uma liberação que a gente não precisa ir lá no fundo do poço sabe pra sofrer mais pra ter mais dor não é leve é clave pode ser divertido tá se empregnando dessas frequências dessas energias parece que toda a densidade vai saindo do nosso corpo não tem mais peso sabe e aí é isso é isso na vida é isso desejamos expandir ainda mais e falar com as pessoas gente isso existe vamos vamos porque o caminho é pra todos que escolherem é isso você falou isso é eu passei por uma desde o eclipse solar né até até ontem tava assim sabe quando você tá mexendo ai gente não acaba não acaba mais o povo ria da minha cara ai Marise olha pra tua aula ela tá toda dourada ai mas tá doendo aqui que que é raio dos pacovar e eles aguentam calma que você vai entender tá bom vai mexe ai e foi mexendo mexendo quando veio a densidade tão maravilhosa ai só me veio assim fala que você aceita tudo que você já foi e ai começaram várias memórias de outras vidas foi um looping eu até escrevi hoje sobre eu tive um rompante assim acho que eu fiquei uma hora em transe com várias memórias e de repente veio um choro agradecendo tudo que eu vivi tudo todas as pessoas que passaram histórias de assassinato tudo todo o aprendizado que foi fazendo a minha alma ser desenhada e obrigada e eu vi esse obrigada indo pras outras almas que estão seja aqui na terra ou em outro lugar que nem todo mundo tá aqui e ai eu fui me enchendo daquele amor e tudo 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 eu chorava tudo a minha filha eu olhava assim mamãe tá tudo bem aí eu morro e o filho eu tô muito emocionada e ficava mole uma energia forte e foi delicioso porque essas memórias essas personalidades passavam por mim e me abraçavam sabe porque eu abraçava elas eu me reconheço o homem inteiro eu falo sempre quando eu vejo um arcanjo ou um anjo eles são inteiros né eles não negam a si mesmo eles iluminam tudo que eles são nenhuma peça jogada nenhuma peça escondida nenhuma peça mascarada porque todo mundo passou por muitas situações ninguém sempre foi só anjo ninguém todo mundo foi passando e são só experiências porque não há jogamento então olha quanta gratidão no meu ser porque cada dia mais a gente se encontra inteira é só não fugir do barulho que aí o barulho para né é isso que eu digo sabe marido às vezes eu digo assim gente a gente não pode julgar ninguém nem se julgar porque nós já fomos tudo tudo foi do extremo a outro né a gente já foi algoz a gente já foi vítima a gente já foi santo a gente já foi demônio a gente já foi padre a gente já foi rei a gente já foi plebeiro a gente já matou a gente já estuprou a gente já queimou a gente na fogueira a gente já foi queimado na fogueira a gente já foi bruxo a gente tudo então como é que a gente pode olhar para o outro e julgar ou nos julgar até você está falando isso experiências que nós escolhemos ali naquele momento vamos experimentar isso a gente foi lá e experimentou e se nós não tivéssemos experimentado nós não seríamos quem somos hoje nós não teríamos bagagem é legal você falar dessas memórias que vieram acho que é legal compartilhar para as pessoas entenderem como é formidável o esquema eu estava veio uma memória e aí eu vi que um parente meu muito próximo assim ele tentou me matar de diversas formas ele me humilhou muito eu falo super leve isso porque eu vi a memória e aí quando eu olhei para ele nesse outro corpo na hora eu sabia quem era e aí se formou a espiritualidade que isso fez questão de mostrar essa pessoa na minha frente assim quem ele era naquilo porque que eu sentia tanto incômodo falei nossa nossa aí eu falei Deus você é maravilhoso você é genial você me fez amar loucamente essa pessoa para eu levar esse amor para essa memória que gênio você é um gênio aí eu comecei a agradecer eu fui agradecer a própria pessoa que estava aqui eu quero te agradecer por tudo que você me ensina você é incrível nossa eu estou tão feliz de estar do teu lado de pessoa não entendeu nada né nossa bonito isso você está falando mas que o que ela está falando gente o esquema é perfeito vocês não estão loucos por causa de incômodo e tal é limpeza de registros acásticos ninguém está pirando na mata ai é errado sentir isso não sente mesmo que é a limpezona sente sente pega vai porque é só assim que a gente vai chegar nesse ai nesse lugar gostoso nessa era regenerativa vai e solta vai e solta e vai pra os sentimentos mais elevados as frequências mais elevadas a gratidão a paz o amor e a alegria porque as vezes a gente eu estava falando isso acho que foi ontem dizendo assim o quanto a gente se equivoca acreditando que passar pelo processo do despertar é ser uma pessoa séria cisuda e triste né porque ai eu estou despertando então a pessoa começa a se cercear de tudo e uma máscara né nossa ontem veio essa mensagem até no projeto sonando eu falo assim não cria um vocês estão criando estereótipo ser um mestre é só conhecer a si mesmo e escolher manamor e ele come bolo ele dá risada ele vira cambalhota ele se diverte que isso gente a alegria é um condutor maravilhoso não é que estamos mestre vou virar monge no Tibete tudo bem eles são felizes também mas eu acho que você entende né o estereótipo pois então assim tem que ser leve o processo é pra gente se tornar leve então não adianta a gente pegar os pesos e querer trazer junto porque a gente vai transcender com leveza num corpo sutilizado e abraçando tudo que você é gente não esconde nenhum pedacinho o Sananda ele mostra muito né a gente está numa legião de crianças feridas que se perderam aqui então assim quanto mais a gente acolher as nossas criancinhas internas é acolher mesmo ai tô cansada disso Marisa já fiz a meditação da criança interior gente não é isso não é só isso é todo santo dia se dando um mimo um agrado que nem minha criança interior ela quer voltar a fazer balé vou fazer vou fazer vou agradar pra ela é gostoso é importante são elementos em nós né é um hobby é uma brincadeira é um pouquinho do doce é um pouquinho do salgado é um pouquinho da pimentinha é um pouquinho de cada coisa a gente precisa isso é ser inteiro e não fingir ser uma coisa que você não é e a gente entender o que é ser humano também saber de todas as dificuldades que a gente passou existe a ignorância existe a perdição existe mas tá passando né então a gente não precisa tentar se esforçar pra se caber numa coisa de uma forma violenta que era isso que a gente tava fazendo porque eu vejo esses padrões em todo lugar não pode isso não pode aquilo pode isso e eu quem disse e se eu criar um outro jeito de ser e se eu criar um outro jeito de ser eu sou só no caso tô dando um rolê aqui mas é nesse sentido é essa alegria sabe porque passa descredibilidade ser feliz oi oi como assim tá louco que isso a gente tá aqui pra espalhar a felicidade né e é outro tipo de felicidade não é conceitual é uma das frequências mais altas uma das vibrações mais altas é a da alegria então quando a gente tá alegre o nosso coração tá aberto a gente tá aberta pra vida a gente não quer saber de desejar mal a ninguém a gente não quer saber né de fazer fofoca nem intriga a gente só quer viver aquele momento é isso por mais momentos alegres nas nossas vidas por mais momentos alegres nas nossas vidas linda ai que coisa mais maravilhosa vontade de gritar de felicidade ai eu vou ai que gostoso gente vivam chega de drama vamos escolher outra coisa por mais que a realidade que vocês tenham construído até hoje seja ainda um pouco dramática revertam esse polo porque a gente não é polo nenhum a gente é só essência então começa a entender essa responsabilidade do criar é o Samanda fala muito vocês colocam como tão e a gente ama tanto vocês vocês são imensos né em proporções descomunais a gente precisa começar a entender não de forma egóica desequilibrada mas mantendo o ego ali no equilíbrio como um grande motivador que ele é né vamos pensar nisso com carinho vamos viver a gente vamos mudar tudo agora agora meu amor ai linda obrigada foi delicioso do fundo do coração pelo seu trabalho pelo seu processo por essa mensagem linda por toda essa frequência que recebemos através da sua canalização obrigado por ser quem você é reportado esse processo de expulsão mostrando a tanta gente o que é possível minha gratidão ai Bete eu vi as ondas chegando aqui no meu coração eu que agradeço você eu comecei essa live te agradecendo eu quero dizer o quanto é importante o que você tá fazendo realmente às vezes a gente acha que tem que fazer mais e mais e mais mas só o seu despertar mesmo que você não fizesse nada disso já seria de tremenda contribuição então eu agradeço em nome de toda mentoria que tá aí com você esses pleiadianos esses sirianos esses arquiturianos que a senhorita ó e a mãe Maria você tá trabalhando muito nas câmaras regenerativas eu tenho te visto lá do outro lado a gente tem que trabalhar e a gente vai né pulando ajudando você trabalha num outro setor mas a gente tá dessas câmaras e eu vejo você recebendo muito as mensagens canalizando centralizando você tá sendo preparada pra um movimento um pouquinho de maior expansão que você já já sabe disso né então assim muito obrigada muito você tá abrindo um campo num lugar que vai ter a entrada de outros portais de outras canalizações como a medical também vai ter outra centralização de portal num determinado lugar e a gente vai criando muitos outros pontos aí Brasil e pelo mundo o Brasil já tem muitas aberturas tem muitos trabalhos que Brasil abençoado bem que o Chico Xavier falou né essa gente trouxe essa mensagem eu sei que parece tudo meio torto mas espiritualidade a gente tem e foi por isso que eles me trouxeram de volta pro Brasil né viu viu só aqui não é à toa Brasil nosso Brasil brasileiro com certeza e assim meu coração tá entregue a todo esse trabalho sim sim eu digo mesmo Anja eu tô com você o que você precisar a gente vai fazer muita coisa física também muitos encontros serão feitos maravilha gratidão beijo eu te agradeço que estão aqui com a gente né Marisa que contribuíram com a gente nessa live e ficaram aqui ouvindo a gente falar das coisas que nós acreditamos muito embora às vezes pareça que nós somos loucas mas nós somos loucas de amor de amor ai é melhor ser louca de amor do que ser louca de né de veneno de ódio de raiva né minha gente então minha gratidão gratidão a todos eu te agradeço beijo no coração ai muito mais luz muito mais paz pra todos nós pra o planeta pra todo o cosmos porque estamos todos 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 acendendo juntos minha gratidão 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 a imensa é profunda já não sai daqui linda pronto minha linda vou fechar aqui a gravação e aí eu vou fechar aqui eu goza e aí